Nós vamos hoje ensinar para você a fazer um suporte no seu arame em que você não precisa estar usando toda hora um alicate. É muito fácil. Você vai precisar de um pedaço de cano que é usado para irrigação. Mas você pode usar também um pedaço de caninho usado por dentista, usado no aquário, nessas lojas de pet shop, vendem para aquário, você pode usar. É o mesmo. Esse aqui é resto de uma reforma que nós fizemos na irrigação. Você vai cortar os pedacinhos com um dedo, mais ou menos. Não precisa ser absolutamente certo. Um dedinho está bom. Você vai pegar o seu arame e vai colocar um pedacinho em cada perninha do arame. Em seguida, você vai dobrar do tamanho que você queira colocar a sua planta. Por exemplo, vamos colocar nessa que nós plantamos. Vamos ver. Três dedos está excelente. Você dobra os três arames juntos, ao mesmo tempo, nos três dedos. Isso vai acontecer o seguinte. O arame vai ter todo o mesmo comprimento. Cada perninha será do mesmo comprimento da outra. E aí você vai colocar no seu vaso. Nunca mais você vai precisar de um alicate para fazer o seu arame. E aí você coloca a pontinha que está solta junto com a perna do arame. Vamos colocar em três pontos para dar equilíbrio na nossa planta. Quando você for replantar sua planta, ou caso você precise tirar o arame, é muito fácil. Basta você vir aqui, levantar o arame, puxar um pouquinho a perninha e tirar. Ou se você quiser passar para outra planta o arame, é só tirar e tornar a fechar. Fica muito seguro, aguenta ventania, aguenta chuva, aguenta qualquer coisa. Ele só vai sair daqui se você tirar. É fácil e prático. Se você gostou deste vídeo, tenha mais informações na descrição. E também se inscreva na página da Sociedade Bandeirante de Orquídeas. E também se inscreva no canal.